Mais uma vez, boa tarde Clebson, boa tarde a todos. Não é ruim de jeito nenhum trabalhar com esse clima aqui, Clebson. Inclusive, ontem, ontem aqui em Picos, nós registramos um dia muito nublado. E quando nós estávamos fazendo ao vivo para o Jornal de Picos ontem, o Ítalo até falou assim, eita, clima gostoso, ô garapa! Lembrando de você na externa, viu Clebson? E hoje não foi diferente, inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia diz que o Piauí, todos os 224 municípios do estado estão com alerta para chuvas intensas nesse final de semana. A gente vai ter um Natal bem chuvoso e aqui em Picos não é diferente. Até ontem, Picos estava com alerta amarelo. E hoje esse alerta passou para o alerta laranja, que quer dizer chuvas de 60 a 100 milímetros, ventos com intensidade de 60 a 100 quilômetros por hora. E quem vai falar sobre como está o clima aqui no município picoense durante esse final de semana é o climatologista Huerto Costa. Vamos acompanhar. A festa sertaneja piauiense tem sido beneficiada pela passagem de um sistema vigoroso, porém episódico ou de curta duração. As ACAS, nos últimos dias elas têm estabilizado vários municípios limítrofes, como o Ceará, com o Pernambuco e com a Bahia. Na micro região de Picos é a terceira vez este ano que as ACAS marca presença. A zona de convergência do Atlântico Sul, que faz o transporte da umidade do Atlântico Sul para a Amazônia, passando pelo sertão piauiense. Esse sistema tem provocado chuvas de diferentes níveis de intensidade, porém é importante lembrar que ele é episódico, deve continuar instabilizando o sertão nos próximos dois dias, ou seja, chuva garantida no período natalino sobre a micro região de Picos. Essa é a previsão para esse próximo final de semana, para a previsão do final de semana do Natal, mas o climatologista também falou sobre a previsão para o próximo trimestre, para os primeiros três meses de 2023, e vem notícia boa para o agricultor, para o homem do campo. Vamos acompanhar. Porém, a previsão mais aguardada pelo homem do campo na micro região é a previsão climática, aquela de longo prazo, para o trimestre de janeiro, fevereiro e março. O INIMET, a FUNSEME e o INPSEPETEC apontaram nesta última semana que nós teremos chuvas abundantes no trimestre, chuvas acima da média, beneficiando toda a faixa sertaneja do Piauí. Aqui em Picos começou a chover muito cedo, logo às cinco e meia da manhã, o Piconense já acordou ali com aquela chuvinha gostosa, essa chuva se estendeu até às oito horas da manhã, depois deu uma pausa, quando foi dez horas da manhã a chuva voltou, agora já está sem chuva, mas o céu está bem bonito para chover, e a previsão é que tenha mais chuva ao longo de todo o dia de hoje, então hoje o Piconense vai curtir aquele clima agradável, a temperatura não vai passar dos 26 graus, e a temperatura mínima é 21 graus, Clebson.